Vai começar o tour pelos Bancras de Nuremberg. Aqui você começa o tour pela cervejaria. Os Bancras, antes da guerra, eram o depósito das cervejas. E quando começou a estourar a guerra, isso aqui ficou chuveiro de bomba, a população se escondeu aonde? Bom dia, Nuremberg. É pessoal, dia 30 de dezembro e voltamos para All Start. E nós vamos visitar agora o Kaiserburg, o castelo, da época do Sacro Império Germânico Romano. Há 500 anos atrás, Nuremberg foi uma das principais cidades da Alemanha. E o Sacro Imperador Romano governou um vasto reino por mais de mil anos. Ao invés de herdarem seu poder, eles eram eleitos pelos principais bispos e nobres da época. Eles eram chamados de príncipes eleitores. E esse império durou até 1806, com a chegada de Napoleão Bonaparte. Como o reino não tinha uma capital, o imperador precisava se manter em movimento. Por isso que os historiadores gostam de brincar ao dizerem que o Sacro Império Romano não era santo, nem romano, nem império. Então agora uma coisa legal, que é a dica aqui de Nuremberg, é que você adquirir o Nuremberg Card. Você paga 25 euros. Com esse cartão você tem direito a transporte público por dois dias. E você pode entrar em todas as atrações turísticas. Eu acho que vale a pena, né? O mais famoso desses imperadores medievais foi Carlos Magno. Carlos Magno, ou Carlos o Grande, foi coroado pelo Papa no ano de 800. Olha quem tá aqui, Carlos Magno. Carlos Magno foi consagrado pelo Papa da época. O imperador, o Sacro Império Germânico Romano. Ele foi o primeiro a criar a União Europeia. E tem uma estátua dele na ilha de La Citena, em Paris. Quando o príncipe eleitor governava Nuremberg, ele recebia as delegações visitantes aqui no Salão Inferior do Castelo. O salão está vazio de mobiles porque a corte imperial era móvel. Por isso que cada cidade se esforçava para mobiliar adequadamente seus aposentos reais antes da chegada do imperador. Outro detalhe que a gente pode falar é que o período do Sacro Império Romano Germânico foi o primeiro Reich, foi o primeiro império, foi considerado como o primeiro império. Aqui no Kaiserburg você também tem a opção de subir a uma das torres de observação do castelo. e de escada. Bom, pelo menos tem um banquinho. pra quem chega o botão de bofe pra fora, né? Viu a escada. Mas você tem uma bela visão da parte principal da Alvostat e lá a igreja de São Lourenço. Agora, curioso, aqui temos uma foto do momento da Segura Guerra Mundial. A cidade foi devastada com intensos bombardeiros aliados aqui. E devastou toda a herança arquitetônica da cidade. Mas, como eu disse, ela teve uma reconstrução primorosa, nos mesmos moldes que ela tinha anteriormente. Legendas por TIAGO ANDERSON E assim foi o Kaiserborg, as típicas casas da Alemanha, que eles chamam de Encheimel. É por isso que a Nuremberg é conhecida como a cidade mais alemã da Alemanha, a mais típica. A CIDADE NO BRASIL Estamos redondo da casa onde Albert Dürer morou, foi o maior pintor alemão. O grande pintor Albert Dürer trabalhou em Nuremberg por volta do ano 1500. Este é um autorretrato do artista alemão supremo. Dürer era da mesma geração de Michelangelo e Leonardo da Vinci. E depois de viajar para a Itália e ver como os artistas estavam se tornando bem pagos e respeitados, ele voltou para a Alemanha trazendo o espírito da Renascença com ele. Esta pintura do professor de Dürer foi feita a partir da sua experiência na Itália. Seu realismo era sem precedentes na Alemanha. Agora, o artista será respeitado e orgulhosamente inclui suas iniciais. A.D. Dürer era um mestre na produção de gravuras feitas de placas de metal finamente gravadas. O detalhe e o realismo, uma marca registrada de Dürer, são extraordinários. Como ele era famoso em sua própria época, e porque muitas impressões podiam ser feitas a partir de uma única placa mestre, e, portanto, vendidas a preços acessíveis, a técnica de gravação permitiu que Dürer se tornasse o primeiro artista mais vendido da história. Uma visita aqui inclui um workshop onde você pode aprender sobre a arte de Dürer. Os visitantes são tratados com uma demonstração de como fazer uma impressão de placa. Imaginem vocês, uma arte tão bela, mas produzida em massa, deve ter sido uma maravilha há 500 anos atrás. E aquela lá foi a casa do grande pintor alemão, que morou e morreu naquela casa, três anos depois da reforma protestante aqui em Nuremberg. Mas o Albert Dürer, ele era contemporâneo de Leonardo da Vinci, né? Tudo na mesma época, 1500. Agora a gente vai conhecer uma parte mais contemporânea, vamos pular o tempo, vamos pular uns anos a mais aí na história. Vamos ver se a gente consegue visitar os bunkers, que a população se escondia aqui dos bombardeios aliados. Você tem um tour guiado de hora em hora, o primeiro às duas e meia da tarde, agora tá fechado. Essa é a igreja de São Sebaldo. Diferente das igrejas protestantes, luteranas, que não possuem imagem, essa possui imagem. E por quê? Porque com a reforma, as imagens não foram destruídas, porque eles preservaram a memória dos antepassados da cidade. Então você vê que tanto lá de fora, quanto lá de dentro, você vê imagens católicas. A Nuremberg, o Wurst é vendido em qualquer lugar, né? Aqui, baratinho, tradição, três salsichinhas no pão, dois e cinquenta. E aí E aí E aí Vamos parando no restaurante mais estiloso que tem aqui em Nuremberg, que é esse restaurante que fica sobre o Rio Pignitz e outro, a mesma coisa que eu comi ontem, salada de batata com salsicha Nuremberg, que é tostadinha, temperada, muito boa. Bom, vai começar o tour pelos bancos de Nuremberg. Aqui você começa o tour pela cervejaria, porque afinal de contas, os bancos antes da guerra eram o depósito das cervejas. E quando começou a estourar a guerra, isso aqui ficou, choveu de bomba, a população se escondeu aonde? Os depósitos das cervejas. Hoje em dia isso virou um tour e a gente começa na praça do Albert Dürer, mais um pouco da história da Segunda Guerra Mundial. A Cipunca foi aberta em 1942, numa praça bem ampla, pra evitar que as pessoas sofressem com os estilhaços dos destroços dos prédios, como caíssem. O maior acontecimento foi a bombarde de janeiro de 1942, onde Nuremberg foi totalmente devastada. Mais de seis mil pessoas morreram, morreram com os ataques aéreos aqui em Nuremberg. Esses são os túneis, cara, imagina, a barulheira que não deveria ser, aqui embaixo, e as pessoas desesperadas, crianças chorando, velho, rica, homem, não homem não, tá tudo morto na guerra. Olha o loucura que deveria ser isso aqui. Bom, acabamos de visitar então os buncas, né, onde se guarda, armazenava as cervejas, e que durante a Segunda Guerra Mundial acabou sendo utilizada pra salvar a vida de muitas pessoas. Ficamos interessante que na Idade Média também a cerveja é mais importante que a própria água, afinal de contas as cidades estavam muito cheias, não tinha saneamento básico, então como a cerveja, a bactéria não sobrevive, todo mundo bebia a cerveja o dia inteiro. Naquela época o teor alcoólico era muito mais baixo, mas as pessoas só bebiam cerveja porque era o único líquido que podia beber. E a forma de armazenar cerveja era nesses Lagers. Tá aí, Lager em alemão é armazenamento. Daí o nome da cerveja Lager, que às vezes a gente vê no rótulo da cerveja. Como eram cervejas produzidas de baixa fermentação, elas tinham que ser armazenadas em lugar frio, entre 8 e 10 graus. E a gente vai se despedir do mundo. E agora a gente vai se despedindo de Nuremberg. E a gente vai se despedindo de Nuremberg. E a gente vai se despedindo de Nuremberg. E a gente vai se despedindo de Nuremberg aqui. E na verdade? O som do rock, do Brown Sugar.